Conceda a sua graça e diga Pai Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu posto em ti E conceda a sua graça e diga Pai Amém, amém, amém Que a bênção se derrame até mil gerações da família Em teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil gerações da família Em teus filhos e os filhos dos teus filhos Sua presença te acompanhe por detrás e por diante Em teu lado e em ti É contigo, é por ti E de dia e de noite Tua entrada e saída Em teu riso, em teu choro É contigo, é por ti 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 Amém, amém, amém Amém, amém, amém Aleluia Que Deus te abençoe Todos os dias da tua vida A ti, minha filha amada E a ti, Paulo Vitor Vem, meu filho amado e querido Muito obrigada por esse momento Amém Que a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mil